Amém, ainda de pé, eu peço por gentileza você pegue a palavra de Deus e abra em Filipenses o primeiro capítulo, o único dois versículos para nós meditarmos naquilo que Deus tem para todos nós Quem achou diga amém O que é que diz a palavra aí do Senhor? Teste ali, não estou enxergando Diz assim, para discernir o que é melhor Afim de serem puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Para a glória e louvor de Deus Amém? Você pode ocupar o seu lugar Graças a Deus por isso Queridos, uma das palavras mais Dizer assim quase que Impossível de nós aceitarmos De lidar É a palavra Integridade no meio evangélico Quando nós falamos de integridade Nós lembramos da política Nós lembramos dos políticos Em todas Algumas áreas que falam Mas, para mim, no meio evangélico É uma palavra que nós precisamos Talvez colocar em prática Para que a nossa vida realmente Tenha uma vida de integridade espiritual Ou uma vida que mostre A grande diferença Quando nós declaramos E abrimos os nossos corações E dizemos que somos servos de Deus A palavra, ela é muito interessante Porque passamos a olhar para a nossa própria vida E fazer as devidas necessidades De reconhecer e melhorar em muitas áreas Eu acho que sem nenhuma exceção Que todos nós precisamos olhar para nós Para as nossas atitudes Para o nosso caminhar Se realmente A nossa vida condiz com aquilo que nós falamos Ou proferimos Ou caminhamos Na presença de Deus Porque integridade Precisa ser algo Que venha sempre sobre as nossas vidas E na antiga Roma Os produtores Que chama-se de cerâmica Eles A cerâmica Ela tinha uma qualidade E era consideravelmente Algo frágil E precisava de muitos cuidados Uma vez Essa cerâmica trincada Depois de ao fogo Em vez de refazer a peça Donos de lojas Eles Homens em Inés Homens Com coração Maldoso Eles Preenchiam as rachaduras Com uma cera E essas cerâmicas Elas eram vendidas Para as pessoas Camuflando A rachadura que tinha nelas E esses homens Compravam essas cerâmicas E levavam para as suas casas Colocava Não é Ao bater da chuva Do sol Com o tempo Aquela rachadura Vinha e mostrava E esses donos Que iam Voltavam-se Na Na loja Onde comprava E falavam Olha Eu não quero uma cerâmica Com uma cera Ou uma cola Eu quero uma cerâmica Realmente Que não tenha Nenhum tipo de trincados Isso fala muito De uma integridade De um valor Que as pessoas Precisam ter E muitas vezes Nós Como servos de Deus Precisamos olhar Para a nossa própria vida E a nossa conduta Se não tem algumas coisas Que nós estamos dando jeitinho Estão trincadas Estão sendo levadas De uma maneira Que não agrade Ao Deus que nós servimos O poder da integridade E eu usei o texto Que foi também Falado pela manhã Sobre autoridade Aqui pelo bispo Eu estou falando De um homem Que buscou E não era íntegro Que era o nosso Apóstolo Paulo Amados Ao Cliente Ou a todas as pessoas Que abre os seus lábios E diz Que queram andar Com Deus Precisamos entender Que a cada instante A nossa vida Ela precisa mostrar Muito mais Do que as nossas atitudes Quando eu digo Se referindo A nossa vida espiritual A nossa conduta As pessoas Nos observam As pessoas Elas fazem Uma leitura Mas Sofre os pastores Não é Porque os pastores São mais vistos Sobrem em um púlpito Para falar Os diáconos Mais ou menos Os auxiliares Tem Mas os pastores Sofrem muito Mas eu não vim aqui Falar somente De pastores Eu vim aqui Falar de todos nós Quem é servo de Deus Diga amém Preste bem atenção Perceba Meus irmãos Que este exemplo Nos deixa Claro Que podemos ser Íntegros Em determinadas Áreas Enquanto Em outras Não Podemos Ou não Priorizamos Né Hoje Há pessoas Desonestes Em alguns aspectos Por exemplo Nós falamos De integridade Relativa Ocasional Ela depende De fatores De oportunidades E de situações Muitos Podem ser Íntegros Em aspectos Financeiros Mais guardias Mais imorais Nos relacionamentos Tem pessoas Na igreja Muito fofoqueira Quem é fofoqueira Diga amém Ninguém diz Não é Invejosas Temos pessoas Na igreja Briguentas Barraqueiras Você conhece Conhece alguém Que é assim Algumas Podem Não é Ser íntegras Em todas Essas áreas Que foi Comentado Aqui De uma certa Maneira Que não é Uma integridade Mas é um erro Ou um defeito Eu estou Com uma geladeira Na minha Casa nova E a empresa Eu já botei Naquela Reclame aqui E eu venho Há quase Dois meses Pedindo Que eles Resolvam O problema Da minha geladeira Que eu não consigo Mais abrir O freezer Geladeira novinha Eu dei a minha Que tinha 20 anos Sem um podre Comprar uma outra Você compra um apartamento Novo Aquela coisa boa Você quer Eu senti falta Da minha geladeira Que era muito mais Íntegra Do que a nova E eu recebi Uma notícia Boa Essa semana Que por causa Do atraso Da empresa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Uma geladeira Novinha Olha que coisa Maravilhosa Agora Preste atenção Eu não sei O tempo Que vão entregar Até lá Eu não sei Como fica Minha conta De luz As vezes Eu tenho vontade De ligar a geladeira Mas A integridade Da empresa De me atender E falar Que vamos resolver Vamos resolver Vamos resolver Mostra uma falta De caráter Ou uma organização Da empresa Ou Não está dando Na mínima Talvez se fosse Uma Uma compra Maior De uma empresa Eles talvez Daria total Atenção Ou cuidado Queridos Paulo Nesse texto Que eu li Para você Aqui Que você leu Comigo Era isso Que Paulo Queria dizer A orar Para os fiéis De Filipe Fossem O que? Pessoas puras E irrepreensíveis A palavra Puros Não é A palavra Puros É as vezes Traduzida Como sem Mistura Ou melhor Dizendo Era uma Essência Necessária De cada um Ou seja Paulo Estar Primeiro lugar Em Roma Preso Em uma casa Alugada Por ele Estava preso Algemados Soldados Pretorianos Ali Cuidando Dele E ele Não poderia Estar Na pessoa Física Para falar Para o seu Povo Ou Não poderia Estar ali Devido ao estado Que ele estava Primeira coisa Paulo Estava Esperando Um julgamento Da sua Própria Vida De algo Que ele Sabia Que ele Não tinha Feito Porque Paulo Era uma Pessoa Serva De Deus Íntegra Na sua Caminhada Com o pai Mas Dois anos Paulo Estava ali Preso Em uma Casa E ali Ele não Poderia Estar Com os Seus E ele Começa A escrever E ensinar Que Mesmo Onde ele Estava Ele não Parou De ser Uma Pessoa Que mostrava A grande Diferença De ser Um servo Verdadeiro Na presença De Deus Vivemos Hoje Precisamos Ter um Grande Cuidado Que A nossa Vida A nossa Conduta Onde nós Caminhamos As pessoas Observam Você O seu Modo De falar Seu Modo De agir Não é O modo Como você Lida Com muitas Coisas Como você Lida Com dinheiro Se você Paga Suas Contas Se você Caminha Em uma Integridade Dentro da Igreja Você já Viu Muitas Pessoas Falar Lá Na igreja O cara É uma Benção Fora Ele não Tem Integridade Nenhuma E Isso Tem Trazido Para a Igreja Algumas Desconfianças Muitas Vezes Daqueles Que estão Dentro Da igreja Porque O maior Exemplo Somos Nós Que estamos Aqui Para mostrar Para o Mundo A grande Diferença De estar Numa Casa Como essa Chamada Casa De Deus Lugar De oração Lugar De entrega Então Paulo Estava Alertando Os seus Mesmo De longe Mesmo Presos Porque Aonde Ele Estava Ele Não Se Corrompeu Ele Não Mudou A sua Conduta O seu Modo De ser Como Cerro Ele Estava Ali Numa Cadeia Romana Você Sabe Muito Bem Que o Paulo O apóstolo Paulo Não posso Me referir A Paulo Como se Fosse Qualquer Um É um Homem De Deus Um Apóstolo Do Senhor Implantador Ele Estava Preso E ele Não Tinha Condições De Implantar Igrejas Ele Estava Preso E não Tinha Condições De Sair Para Pregar O Evangelho Mas Ele Sabia Que O Evangelho Precisava Ser Pregado Que A Igreja Precisava Andar Numa Integridade E ele Não Poderia Vacilar Mas A Presença De Paulo Preso Mostra Uma Grande Diferença Para Aqueles Que Estavam Ali O Que Eu Quero Dizer Isso Para Você Não É O Lugar Onde Você Estar Que Vai Fazer A Diferença Mas Sim A Sua Vida Vai Fazer Diferença No Lugar Que Você Está Amém Porque Você Pode Estar Num Local Difícil Muitas Vezes Nós Achamos Impossível De Ter Uma Integridade Não Existe Isso Uma Pessoa Íntegra Onde Ela Estiver Ela Não Muda Você Trabalha Em Várias Áreas Aqui Não É E Você Sabe Que É Difícil Você Está Ali Mas Por Que As Pessoas Sempre Fala Isso Para Está Difícil Estar Ali Na Presença De Deus Por Que Não Pastor É Muita Luta É Muito Demônio É Muita Tribulação As Pessoas São Espíritas São Isso São Aquilo Mas Você É Luz Ou Não É Você Tem A Presença De Deus Ou Não Tem Você É Íntegro Ou Não É Você É Lavado E Remido Pelo Poder Do Espírito Santo Ou Não É Então Não É O Local É Você É Você Que Deus Espera Que Você Seja Uma Pessoa Pura Traduzindo Como Eu Falei Que Não Se Mistura Preste Bem Atenção Então Paulo Estava Dizendo Pessoas Que Tem Essência Que Tem Raiz Que É Plantado Na Árvore Que É Jesus Cristo Ela Não Se Desvia Ela Não Segue Um Outro Caminho Os Caminhos Errados Vem Sobre Nós Mas Nós Não Fazemos Essa Mesma Direção Porque Nós Amamos A Cristo Jesus Você Que Está Aqui Essa Noite Fez Uma Opção De Não Estar Vendo O Jogo Do Brasil E Eu Espero Que Você Esteja Sentado Não Ficou Muitos Com Celular Estou Ali Vendo Não Não Porque Você Prefere Estar Adorando A Deus Um Período Da Minha Vida Aqui Na Igreja Quando Eu Era Líder Dos Jovens 12 Anos Quem Passou Por Minha Tem Alguns Ali Passou Quem Já Foi Liderado Por Minha Na Juventude Levanta Mão Poucos né Graças a Deus Estão Tudo Aí Graças a Deus Vivo Mas Uma Das Coisas Que Eu Sempre Tive Na Juventude Era Louvor Palavra E Oração Eu Conto Nos Dedos Qual For Nos Cultos Que Eu Deixei De Ter Na Juventude Porque Eu Sempre Busquei A Dizer Assim Por Mais Que Eu Passe Por Lutas Ou Qualquer Coisa Eu Não Posso Abrir Mão Dos Padrões E Da Essência Que Deus Colocou Dentro Da Minha Vida O Que Deus Espera De Mim O Que Deus Espera Que Nós Caminhamos É Difícil Mas Ele É Importante Para Que A Sua Vida Seja Uma Vida Repleta De Muitas Bençãos Do Senhor Jesus Cristo É Importante Que Nós Possamos Entender Como Paulo Estava Ele Estava Mostrando Que A Essência As Pessoas Precisavam Falhas Morais As Pessoas Precisavam Mostrar Para o Mundo O Grande Diferencial Para Mostrar Os Padrões Morais E Verdadeiros De Integridade Nós Não Podemos O Que Nos Misturar Preste Atenção Cuidado Aí Atribulado Misturar Não Está Dizendo Que Você Não Possa Ser Uma Pessoa Sociável Não Se Misturar Não Está Dizendo Que Você Não Vai Trabalhar Com A Outra Que Espírito Isso E Aquilo Não Não Compactuar Com As Coisas Erradas Que A Pessoa Faz A Palavra De Deus Paulo Quando Está Exortando Ele Diz Em 1 Coríntios Você Não Precisa Abrir Está Aqui Diz Assim 1 Coríntios 10 32 E 33 Diz Assim Não Se Tornem Preste Muitivos De Tropeço Nem Para Judeus Nem Para Gregos Nem Para Igreja De Deus Ele Continua Também Eu Procuro Agradar A Todos De Todas As Formas Porque Não Estou Procurando O Meu Próprio Bem Mas O Bem De Muitos Para Que Sejam Salvos Então Isso Mostra Para Mim O Que Que A Minha Vida Vai Influenciar Desculpa Outras Vidas E Precisa Influenciar Porque Nós Somos Igreja Do Senhor Escolhidos Pelo Senhor Ensinados Pelo Senhor Para Ser Sim Esse Grande Exemplo Para Mostrar A Diferença Para O Mundo Porque O Mundo Não Pode Entrar Dentro Da Igreja Diga Amém Não Pode A Igreja Tem Que Andar Numa Integridade Ou Talvez Outro Modo De Traduzir Isso Seria Não Dê Aos Descrentes Motivo Para Não Crer Esta Carta Prova Que Mesmo Apóstolo Estando Dois Anos Preso Em Roma Em uma Casa Que ele Mesmo Alugou Ele Nunca Perdeu Sua Paixão Seu Senso De Responsabilidade E De Direção O Seu Domínio Da Situação Enquanto Amados Paulo Permaneceu Excluso Em Roma Ele Não Pôde Plantar Assim As Igrejas Mas Ele Não Estava Ali Excluso De Uma Certa Maneira Com Sentimento Que Não Tivesse Paixão Pela Obra De Deus Pelo Projeto De Deus Por Aquilo Que Deus Queria Fazer Através Da Vida Dele Quando Nós Temos Paixão Nós Não Nos Sentimos Sozinhos Quando Nós Temos Paixão Pelas Coisas De Deus Nós Sabemos E Temos Senso De Direção Nós Não Andamos De Qualquer Maneira Nós Não Abrimos Os Nossos Lábios De Qualquer Maneira E Proferimos Os Nossos Lábios Palavras Que Não Agrade Ao Senhor Quando Não Agrada Com Certeza Está Precisando De Mudar E Ter Uma Integridade Espiritual Para Mostrar A Grande Diferença Desculpa Se Eu Estiver Falando Para Você De Uma Maneira Se Você Xinga Um palavrãozinho Está Repreendido Em Nome De Jesus Se Você Joga No Bicho Está Repreendido Em Nome De Jesus Se Você Pratica Coisas Que Não Agrade O Senhor Está Repreendido Em Nome De Jesus Porque Você e Eu Precisamos Andar Integridade Então Não Podemos Andar Errantes Colocando Coisas Para Nossa Vida Achando Que Está Tudo Normal Deus Vai Perdoar Calma Cuidado Abra Aí O Seu Alerta Liga O Seu Alerta Melhor Dizendo Porque Deus Não Se Agrada Dos Erros Deus Se Agrada De Você Pecadores Arrependidos Amém igreja Porque Esse Lugar Aqui Não Pode Ser Um Lugar Para Amaciar O Seu Ego Aqui É Um Lugar Para Ser Confrontado A Minha Você De Andar Conforme A Vontade De Deus Porque Ele Está Voltando Para Buscar A Quem A Minha Você Que Somos Pecadores Arrependidos Das Nossas Atitudes Então Paulo Está Onde Dois Anos Preso Em Roma Opa Está Ali Não Posso Não Devo Eu Preciso Eu Preciso Caminhar E Olhar E Viver De Que Eu Possa Perceber Nos Mínimos Detalhes Coisas Que Vão Sendo Colocadas Na Minha Vida Que Não Tenho A De Deus Em Filipenses 1 21 Paulo Diz O Seguinte Portanto Para mim O Viver É Cristo E O Morrer É Lucro Olha Que Interessante Sabe Por Que A Dessas Declarações De Paulo As Declarações É O Seguinte Ele Olhou E Estava Numa Situa Esperando Um Grande Dia O Julgamento Dele Por Uma Causa Que Ele Não Tinha Cometido Erro Então Ele Faz Essa Declaração Que Não Tinha Problema Para Ele Se Ele Estiver Morto Ou Vivo Um Dia Desse Eu Fiz Essa Brincadeira Se Deus Falar Com Você Hoje Eu Vou Te Levar E Quando Eu Fale Isso Com Uma Pessoa A Pessoa Está Amarrado Poxa Mas Deus Levar É Benção Ou Maldição Gente Se Deus Falar Com Você Hoje Hoje Eu Vou Te Levar Deus Falando Com Você Não Está Falando Com Você Espera Um pouquinho Deus Fala Contigo Hoje Eu falei Com o Pastor Murilo De Novo Isso Ele Não Gostou Não Está Amarrado Está Falando Para Seu Irmão Eu falei Pastor Murilo Como O senhor Vai Pela Ordem Natural Das Coisas Prepara Um cantinho Lá Para mim Pelo Amor Deus Está Amarrado Eu não Vou Morrer Mas Se Foda Vontade De Deus Então O apóstolo Paulo Estava Dizendo O que Mesmo Diante O Viver Ou Morrer Para Ele Não Fazia Diferença Ele Estava Preso Talvez No Coração Do Apóstolo Paulo Tinha um Sentimento Sabe Que Dali Ele Não Sairia Por Causa Das Coisas Que Ele Estava Fazendo Pregando Evangelho Onde Não Poderia Ser Pregado Ele Estava Ali Ele Tomava Soite Ele Era Jogado Numa Cadeia Ele Era Levado Para Tudo Que É Canto Mas Ele Não Fechou A Boca Porque Ele Tinha Senso De Responsabilidade Ele Tinha Paixão Pelas Coisas Que Ele Fazia Porque Ele Sabia E Tinha Certeza O Que Ele Estava Fazendo Não Era Para Mostrar Que Ele Era O Melhor O Que Ele Estava Fazendo Era Para Adorar E Bendizer O Nome Do Senhor A Ele Toda Honra Ele Toda Glória Ele Todo Louvor E Toda adoração Então Paulo Está Caminhando Então A Primeira Coisa Que Eu Quero Falar Para Você Nessa Noite Que Eu E Você Catuca Seu irmão Do Lado Catucou Fala Para Ele Assim Temos Uma Missão A Cumprir Temos Uma Missão A Cumprir Não Tem Idade Não Tem Tempo De Igreja Não Tem Nada Todos Nós Jovens Mais Chegada A Idade Como Eu Mais Velhos Assim Como Pastor Marco Kauad Entendeu Diácono Gessi Antônio Não Que é Novinho Todos Nós Temos Uma Missão A Cumprir Aqui Na Terra E Eu Quando Eu Estava Preparando Isso Aqui Eu Fiz Essa Pergunta A Minha Esposa Perguntei Ela Assim Qual É A Sua Missão E Ela Me Respondeu Ela Fala O Seguinte Ela Respondeu Cumprir O Propósito De Deus Na Minha Vida Qual É Sua Missão Aqui Na Terra Amados No Primeiro Capítulo Apóstolo Paulo Fala Que Sua Missão Não Mudou Você Pode Ver Depois Esse Caso A Missão Dele Não Mudou Ele Permanecia Atuante Embora Na Prisão Ele Escreve Carta Aos Seus Ele Direciona Aos Seus Ele Não Para Ele Insiste Que As Circunstâncias Nas Quais Se Encontravam Estavam Acontecendo Definitivamente Para Favorecer O Progresso Do Evangelho Eu falei Para Você Que Mesmo Onde Você Estiver For Ruim É Uma Oportunidade Que Deus Te Deu Para Você Pregar O Evangelho Por Causa Da Missão Que Você Tem O Grande Problema Que Quando Você Chega Para Certas Situações Você Tem Medo Porque Você Tem Medo De Ser Desafiado Paulo Poderia Estar Ali Calado Mas Não Aquelas Pessoas Que Estavam Ao Redor Dele Elas Precisavam Ser Influenciadas Como Homem Íntegro E Verdadeiro Sabe Por que Queridos Não Só Paulo Estava Ali Preso Mas Outros Cristãos Estavam Ali Então O Exemplo De Paulo Foi Mostrar Para Os Seus Que Aí Começou A Tem Uma Grande Mudança Na Cadeia Naquele Local Eu Acredito Que Muitos Foram Tocados Cristãos Então Nós Gostamos Muito Quando Tem Uma Pessoa Vibrante Que Faz Agora Preste Atenção Toma Cuidado Porque Muitas Vezes Nós Estamos Na Igreja Querendo Pessoas Que Fale Uma Palavra Para Nós Que Vem De Encontro Naquele Momento Que Você Está Vivendo Mas O Melhor Momento É Que Eu E Você Todos Os Dias Lemos A Palavra De Deus Levantamos Oramos Meditamos Sentimos Adoramos Ao Senhor Porque Essa É Palavra Que Modifica E Transforma É A Palavra De Deus Porque Você E Eu Não Vivemos De Momentos Nós Vivemos Com A Certeza Da Missão Então Paulo Começa A Fazer O Que Ele Começa A Orar Pelos Seus Ele Começa A Direcionar Os Seus Mas Ali Onde Ele Estava Preso Queridos Dois Anos Preso Não Era Para A Pessoa Estar Desesperada Não Era para A pessoa Estar Encarcerada Ali Com Medo Danado E Que Nós Falamos De Nós Mesmos Que Estamos Presos Nas Nossas Limitações Na Nossa Depressão Na Nossa Fadiga No Nosso Cansaço Espiritual No Nosso Cansaço No Casamento Casamento Cansa Não Cansa Cansa Não Cansa Fala Verdade Seja Mentiroso Sandra Levantou Jesse Logo Amor A Sandra Está dizendo Jesse Cansa Demais Pastor Jesse É Muito Chato Eu Fiz a Leitura Ali Né Tá Na Bíblia Não Casamento Cansa Não É Diácono Cansa Cansa Não Cansa Tem Muitas Coisas Que Nós Não Queremos Fazer Mas É Importante É Obrigatório Pagar As Contas Cansa Não Cansa Amado Você Queria Chegar Um Dia Assim Do Nada Já Pensou Em Um Dia Que Você Chega Na Tua Casa Todas As Contas Do Mês Pago O Ano Inteiro E A Maravilha Tu Paga No Outro Mês A Mesma Coisa As Vezes Outras Coisas Acontecem Não É Com A Vida Espiritual Que Muitas Vezes Nós Sabemos Que Temos Uma Missão E Nós Começamos A Duvidar Esses Dias Eu vi Uma Reportagem A História De Um Aposentado De 67 Anos Do Paraná Eu 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 Me vi Naquele Homem Eu Faço Planos Com a Minha Mulher Sabe Eu Faço Planos Com Elas Quando Chegar Algum Período Da Nossa Vida Nós Vamos Só Viajar Eu Eu Viajo Todo Dia De Campo Grande Para Cá Uma Viagem Mas Eu Achei Interessante Um Senhor De 67 Anos Ele Viajou Pelo Brasil Eu acho Pelo Sul Ele Viajou 47 Dias Gastou 9 mil Reais Um Carrão Que ele Tava 147 Só os Mais velhos Sabe Que eu Estou Falando 147 Já Você não Sabe Que é Que é Novo Sabe Qual Que é Não Sabe Com Aquela Carroça Meu Irmão Aquela Bichinha 147 Fiquei Pensando 9 mil Reais Ele Fazia As Necessidades Dele Parava Num Local Outro O carro Dele Era Todo Equipado Com Cama Com Colchão Com Tudo O banco Não podia Mais Deitar Pela Idade Do carro Você Já Imaginou Que não Dava Mas ele Estava Muito Feliz Foi De lá Que eu Tirei Essa Mensagem Esse Ponto Sobre Uma Missão Uma Das Coisas Que ele Falou Eu Cumpri Uma Missão Que eu Queria Fazer Há Muito Tempo E Não Podia Foi Sozinho Ele A minha Não iria De jeito Nenhum Se eu Fosse Para A praia Ele Iria Mas para Pegar Isso Não Mas ele Falou Sobre Essa Questão Dele Que ele Queria Cumprir Algo Maravilhoso Na vida Dele Que ele Não tinha Realizado Precisou Ele se Aposentar Para Tudo E ele Falou Sobre O senso De Missão Cumprida Quando Que nós Vamos Enxergar Isso Quando Que nós Vamos Enxergar Que Deus Tem um Process E está Nos Ensinando A cada Dia A caminhar Na dependência Dele E ter a Certeza No nosso Coração Que o Plano De Deus Está sendo Cumprido Quando nós Caminhamos Com ele Quando Mesmo Diante Das Circunstâncias Do que Nós Estamos Vivendo Deus Está No controle E ele Vai Dar Vitória Sempre Para Nós Então Meu Irmão Você Tem Uma Missão Eu Tenho Uma Missão A Cumprir Aqui Mas Preste bem Atenção Só Sabe Quem tem Missão Para com Deus Quem vive Uma vida De integridade De entrega De abrir mão Das coisas Que não é da Vontade De Deus Para fazer a Diferença Paulo Poderia Abrir Seus lábios E dizer Porque Paulo Escolheu Mesmo Estando Onde ele Estava Ser um Homem Íntegro Ele Poderia Dizer Para aqueles Soldados Pretorianos Olha Eu vou Parar Eu não Vou Dar Continuidade Não Está Dando Certo Paulo Tinha Lar No Início Desde Atos Capítulo 9 Quando Ele Caiu Do Animal E Ali Teve Um Encontro Com Senhor Ali Deus Começou Um Plano Na Vida De Paulo Que Era Saulo Quando Você Caiu Deus Estava Lá Com Você Quando Você Se Levantou Deus Estava Lá Com Você Quando Você Tomou A Decisão Na Sua Vida De Seguir A Jesus Ele Transformou A Sua Vida Ele Diz Vinde A Mim Todos Vós Que Estais Cansados E Sobrecarregados Eu Vos Aliviarei Ele Te Aliviou De Todo Peso Ele Diz Vem Para Cá Pega Todo Seu Fardo Pesado Pega Tudo Toma O Meu Que Leve Suave Para Te Abençoar Quando Nós Temos Essa Certeza Nosso Coração Quem É Cristo Na Nossa Vida A Nossa Vida Ela Vai Caminhar Vai Ter Momentos Difícil Mas Eu Tenho Uma Missão A Cumprir Eu Tenho Água Cumprir De Deus Deus Já Falou Já Plantou No Meu Coração Eu Vou Cumprir Ainda Que A circunstância Diga Todas Elas Ao Contrário Ei Querida Eu Quero Dizer Para Você Nessa Noite Ele Vai Estar Lá Na Vitória Com Você Ele Vai Estar Lá No Deserto Com Você Ele Vai Estar Nos Momentos Mais Difícil Porque Ele É O Teu Deus Agora Preste bem atenção Precisa Que Eu Obedeça Tem Outra História Que Eu Guardei Que Foi Bacana Uma Menina Em Campo Grande Com Uma Timbre De Voz Maravilhoso Juntou Anderson Isabele Marise Nicolas Todos Aqui E saiu Essa essência Maravilhosa Foi uma Menina Essa Menina É um caso Verídico Estava aí Não sei se O Anderson Acompanhou É um jovem Com uma Voz Fantástica Eu não vou Falar aqui o nome Da emissora Para não fazer Propaganda E essa Menina Foi Numa emissora E essa Emissora Apresentou Ela Uma Ícone Da Música Essa Mina Foi Convidada Para Cantar E o Pastor Da igreja Dela Botou Ela em Disciplina Ela e A mãe E eu Fiz a Pergunta Para uma Pessoa Falei Assim O Pastor Fez Errado A Pessoa Respondeu Assim Ignorância Do Pastor Quem Ache Que É Ignorância Do Pastor Pode Levantar Mal Seja Dissero Eu Não Achei Primeiro Aquela Menina Evangélica Serva De Deus Ela Ia Se Misturar O que Com o Mundo Dali Era Uma Porta Para Ela Se Desviar Não É Preste Pena Atenção Quando Nós Vivemos Na Obediência Ainda Que Você Ache Que Você Vai Perder Não Vai Porque Quem Obedece A Ordenância De Deus Sempre Sempre Vai Ter Vitória Na Para Essa Menina Crescer Para Essa Menina Ganhar Dinheiro Para Essa Menina Despencar Em tantas Coisas Ei E a Vida Espiritual Dela Não É Mais Importante Do que O que Ela Tem Ou Não Porque Muitos Cristãos Estão Caminhando Estão Dessa Maneira Está Indo Bem Está Indo Ali Eu Já Falei Para Você Uma vez Doide Para Ter Um carro Falei Senhor No Dia Que Comprar Maneira Maravilhosa E Foi Graças A Deus Graças A Deus Uma Vez Saindo De Uma Festa Juiz De Fora Eu Fiquei Nove Pessoas Entraram No Meu Carro Falei Jalvajire Um Monte Criança Eu Dando Mal Testemunho Eu Falei Meu Deus Era Para Servir Mas Não Dessa Maneira E A Gente Vai Aprendendo Que A Nossa Vida Ela Precisa Viver Em cima De Uma Obediência Eu Não Sei Se Daqui Para Frente O Sentimento Dessa Jovem Que Está Em Disciplina Ela Vai Conseguir Alcançar Ou O Desejo Do Coração Ou A Ambição Dela Vai Levar Ela A Largar Temos Aí No Futebol Uma Disputa Danada Quem Paga Mais E Eu Fico Aqui Esperando Eu Jogo Bola Para Caramba Ninguém Quer Comprar O Meu Passe Uma Briga Danada Tem Aí Um Timaço Aí Que Está Disputando Com Timinho Que Quer Trazer O Jogador De Lá Aí Vai Ajudar Pagar As Contas Dele Isso É O Que Uma Ambição Acima Do Normal E Os Cristãos Estão Sendo Levados Por Isso Tem Ambições De Querer Ser Grande Nas Coisas De Deus Mas Não Conseguem Fazer O Mínimo Que Deus Manda Que É Obedecer E a Palavra De Deus Em Romanos 10 13 15 Diz O Seguinte Porque Todo Aquele Que Invocar O Nome Do Senhor Será Salvo Como Pois Invocarão Aqueles Que Não Creram E Como Crerão Aqueles Que Não Enviaram Falar E Como Ouvirão Se Não Há Quem Pregue E Como Pregarão Se Não Falarem Forem Enviados Bota O Assim Como Está Escrito Qual Formoso Os Pés Dos Que Anunciam Coisas Boas Isaías 61 Diz O Espírito Do Senhor Está Sobre Mim Sobre Nós Que Estamos Aqui Porque O Senhor Me Ungiu Para Levar Boas Notícias Aos Pobres Enviou Me Para Cuidar Dos Que Estão Com Coração Quebrantados Anunciar A Liberdade Aos Cativos E Libertação Das Trevas Os Prisioneiros Deus Nos Chamou Para Ser Luz Para Caminhar Numa Integridade Para Pregar Para Pregar As Pessoas Que Precisa Que Estão Algemadas Estão Presos Mas Nós Estamos Falando De Paulo Que Estava Algemado Estava Preso Mas Os Lábios Dele Não Estavam Fechados Não Colocaram Algo Para Tampar Ali Eu Quero Dizer Para Você Ainda Você Onde Você Estiver Você Pode Abrir Os Seus Lábios Orar E O Milagre Acontecer Na Sua Casa No Seu Trabalho Onde Você Estiver No Seu Casamento Na Sua Casa Com Seu Filho Em Qualquer Coisa O Poder da oração Vai Fazer A Diferença Porque Paulo Estava Dizendo Que Ele Estava Orando Na Distância E Você Orar Se Você Pedir Se Você Clamar Deus Vai Ouvir A Tua Oração E Esse Problema Que Você Está Vivendo Deus Pode Fazer Hoje Um Milagre Então Eu Sei Que Esse Evangelho Maravilhoso Do Senhor Que Transformou A Minha Casa Que Transformou A Minha Família Eu Não Posso Ficar Parado Porque O Senhor Me Ungiu O Espírito Do Senhor Não Está Em Paredes Ao Microfone O Espírito Do Senhor Está Dentro De Mim Está Dentro De Você Para Pregar Boas Novas Aos Quebrantados Ao Que estão Morrendo Aí No Mundo Porque Eu E Você Somos Luz Do Mundo Dispõe Te Resplandece Porque Vem A Tua Luz E A Glória Do Senhor Vem Sobre Ti Não Sobre O Mundo Não É Sobre A Igreja Do Senhor Jesus Cristo A Segunda Coisa Precisamos Encorajar O Que Era As Pessoas Paulo Nunca Emitiu Guarda Isso Um Tipo De Encorajamento Inçoso Superficial Ou Genérico Suas Palavras Ditas Da Prisão Paulo Escreve Os Irmãos Filipenses Um Apelo Emocionante Aleluia Emocionante Encorajar Para Serem Unidos E Constantes Eu E você Precisamos Estar Encorajados Para Que as Pessoas Também Dentro Da Igreja Se Sinta Assim Porque Tem Muitas Pessoas Dentro Da Igreja Que Não Está Encorajando Ninguém Está Esfriando Você Vive Na Integridade Ou Você Vive Aonde Você Está Aqui Para Somar Ou Para Separar Nenhum De Nós Podemos Estar Aqui Na Igreja E Remar Contra O Barco De Cristo Jesus Nenhum De Nós Podemos Estar Aqui Julgando Um Ao Outro Ninguém Aqui Tem Capacidade De Julgar Nenhum Ao Outro Gente Todos Nós Temos Espelho Dentro Da Nossa Casa E Olhamos Para Nós Precisamos Fazer Uma Reflexão Da Nossa Vida Quem Sou Eu Se Eu Sou De Deus Eu Preciso Encorajar As Pessoas A Continuar Quando Você Não Encoraja É Porque Você Mesmo Não Está Acreditando No Evangelho E Paulo Não Fazia Isso Todas As Palavras De Paulo Sempre Fue Palavras Que Estava Encorajando Aos Seus Ele Vai Dizer No Primeiro Versículo Diz Paulo Timóteo Servo De Cristo Jesus A Todos Os Santos Em Cristo Jesus Inclusive Bispos Diáconos Que Vivem Em Filipos Ele Diz Graça E Paz A Vós Outros Da Parte De Deus Nosso Pai E Do Senhor Jesus Cristo Ele Continua Dou Graças Ao Meu Deus Por Tudo Que Recordo De Vós Fazendo Sempre Com Alegria Súplica Por Todos Vós Em Todas As Minhas Orações Paulo Estava Preso Estava Orando Pelos Seus A Igreja Que Ora A Igreja Que Busca A Igreja Que Se Entrega Que Se Lança Sempre Vai Encontrar A Resposta De Deus Através Da Oração Da Entrega Dei E Ser Dado A Vocês Uma Boa Medida Calçada Sacudida Transbordante Será Dado A Vocês Pois A Medida Que Usarem Também Será Usado Para Medir Vocês Está Lá em Lucas 6 38 Terceira Viva Uma Vida De Propósito Viva Uma Vida De Propósito Versículo 12 Paulo Vai Dizer Assim Quero Ainda Irmãos Certificai-vos De Que As Coisas Que Me Aconteceram Tem Antes Contribuído Para O Progresso Do Evangelho De Maneira Que As Minhas Cadeias Em Cristo Se Tornaram Conhecida De Toda A Guarda Pretoriana E De Todos Os Demais A Guarda Ó Ele Diz Assim Ó De Maneira Que As Minhas Cadeias Vírgula Em Quem Em Cristo Em Crise Não Em Cristo Porque Paulo Entendia Que Ele Tinha Um Propósito E Estar Em Cadeias E Preso Também Era um Propósito De Deus Estar Em Local Difícil Para Paulo Também Era um Grande Desafio Porque Não É Na Sua Vida E Na Minha Quando Eu Novo Estava Me Convertendo Eu Morei Numa Comunidade Não Tinha Dinheiro Novo 14 15 Anos Eu Morei Numa Comunidade Eu Trabalhava Já Em Farmácia E Eu Decidi Morar Sozinho Quem Mora Sozinho Quem Mora Sozinho Délio Levantou E Desceu Que Estava Quase Casando Ele Já Você Diz Que Essa Situação Já Vai Mudar Na Vida Dele Ele Acho Que Não Vi Não Daqui Eu Vivo Sozinho Agora Preste atenção Eu Tinha um Propósito Na Muito 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 Alto Né E Eu Vi De Madrugada Muitos Bandidos Né Eu Dentro Do Quarto Era um Quarto Pequeno Descer Com Pessoas Batendo Pessoas Mortas Subir Com Tantas Coisas E Aquilo Para Mim Era Uma Ardê Muito Grande Eu Sempre Tive Um Propósito Na Minha Vida Eu Preciso Vencer Nesse Nessa Caminhada Quando Eu Ia Trabalhar Eu Trabalhava Em Farmácia Boy Eu Entrava Na Farmácia E Eu Aprendia Tudo Sobre Remédio Eu Só Descansava Na Nos Fundos Da Loja Em Cima De Caixas E Sempre Com A Mesma Coisa Dentro De Mim Eu Tenho Um Propósito Eu Sou Teu Servo Eu Vou Sair Desse Deserto Eu Vou Sair Dessa Prisão Eu Vou Sair Disso Tudo Eu Quero É Deus Eu Quero A Tua Presença O Espírito Santo Foi Começando A Fazer Na Minha Vida Diferente Da Minha Vida De Paulo É Que Ali Naquele Momento Ele Já Se Viu Numa Situação Quando Ele Falou Se Viver Ou Morrer Para Mim É Lucro Mas O Propósito Poderia Terminar Ali Como O Propósito Na Vida De José Também Poderia Terminado Ali Quando Ele Foi Colocado Em Um Poço Não É Quando Ele Foi Colocado Ali Ele Poderia Bater A Cabeça Numa Pedra E Morrer Deus Não Permitiu Que José Estivesse Ali Mandou Ali Os Mercadores Que Ele Foi Vendido Os Mercadores Levam José A Casa De Potifar Também Ali Tinha Um Propósito De Deus Ou Não Tudo Tem Um Propósito De Deus Tudo Diga Comigo Tudo Tem Um Propósito Eu Tenho Um Propósito De Deus Na Minha Vida Você Precisa Ter Essa Certeza Dentro De Você Então José Não Poderia Parar Abraão Não Poderia Parar Jacó Não Poderia Parar Todos Poderiam Parar Mas O Propósito Que Deus Tem Na Vida De Eles Precisava Ser Cumprido Na Vida De Paulo Também Paulo Começou A Dizer Se Olha Mas Se For Da Vontade De Deus Eu Fico Em Você Você E Eu Ainda Temos Muito Para Dar A Água De Deus Ainda Vai Jorrar Sobre A Sua Vida Ainda Não Acabou Deus Ainda Tem Mais Para Você Então Você Precisa Se Desprender Disso Tudo E Resgatar O Propósito Que Deus Tem Na Sua Vida Você Precisa Adorar Mais Você Precisa Se Lançar Mais Você Precisa Ler A Palavra Mais Você Precisa Orar Mais Você Precisa Se Dedicar Mais Porque Deus Ainda Vai Derramar Na Sua Vida Deus Ainda Vai Derramar Na Sua Igreja Deus Ainda Vai Levantar Você O Seu Tempo Não Acabou Ainda É Tempo De Todos Nós Aqui Nesta Noite Levantar A Desculpa Gritar Amém Irmãos Porque Todos Nós Que Vivemos Em Cristo Paulo Conhece Apenas Duas Opções Para A Vida De Ele Viver Com Cristo Como Ele Viveu Ou Morrer Com Cristo Como Ele Morreu Nós Só Temos Essas Duas Opções Por Que Pastor Eu Posso Morrer Sem Cristo Não Em nome de Jesus Não 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 Tribulado Você Não Pode Morrer Sem Cristo Você Tem Que Morrer Com Cristo Porque A Vida Eterna É Para mim Para Você Paulo Não Estava Preocupado Com A Situação Ele Não Se Envergonhava Ele Queria Viver Como Cristo Viveu Ele Não Se Envergonhou De Estar Preso Sabe O Que Será Aprovado Justo No Dia Do Senhor Sabe Que Eu E Você Mesmo Estando Quando Nós Estamos Adorando A Deus Nós Somos Justos E lá No céu Deus Vai Trazer Para Minha Justiça E Para Você Também Paulo Não Se Preocupava Ele Tinha Um Desejo Sincero De Paulo Era Cristo Seja Magnificado No Seu Corpo E Na Sua Vida Eu Quero Dizer Para Você Nessa Noite Que Deus Está Aqui Ele É Magnífico Ele É Corajoso Ele É Tremendo Ele Pode Mudar Se Eu E Você Pudermos Viver Diante De Deus Diante Da Presença De O Senhor É Aquele Que Procura Salvar Ouvir Transformar Em Quer Seguir A Cristo Jesus Queria Que Você Baixasse A Sua Cabeça Nessa Noite E Você Pensasse Um Pouquinho Na Sua Própria Vida E O Valor Da Integridade Porque O Poder Da Integridade Está Para Todos Aqueles Que Andam Segundo A Vontade De Deus Que Nessa Noite O Espírito Santo Aleluia Toque Em Você E Encha A Sua Vida Dessa Alegria Porque Daqui A Pouco Você Vai Ceiar Ao Senhor Com Muita Alegria Nesse Lugar E Você Precisa Se Examinar A Sua Vida Você Precisa Nessa Noite Perder O Medo E Se Lançar Aos Pés Da Cruz De Jesus Cristo E Voltar A Ter Uma Vida Íntegra Verdadeira Na Presença Do Espírito Santo Do Senhor Que Você Ore Que Você Busque Que Você Sinta O Cuidado Do Espírito Santo Pai Graça Nós Te Damos Nessa Noite Aleluia E Precisamos Que A Tua Presença Nos Transforme Precisamos Que A Tua Presença Nos Mude Talvez Tenhamos Pessoas Aqui Nessa Noite Encarcerados Presos Que Pode Deixar Aqui Nesse Lugar A Velha Criatura O Cássio O Medo Para Viver O Que Deus Tem De Melhor Somos Os Teus Escolhidos Somos Servos Lavados E Remindos Sinta Presença Do Espírito Santo Sinta Presença De Deus O Toque Do Senhor Nessa Noite Ah Querida Eu não Estou Preocupado Com Muitas Coisas Estou Preocupado Que Você Sinta O Espírito Santo Sinta Deus Transformar A sua Vida O teu Coração Sinta O Espírito Santo Dizendo Olha Volta 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 Porque Eu ainda Tenho Que Derramar Muitos Sobre A tua Vida Encher O teu Coração Volte A sentir A presença Maravilhosa Do Espírito Santo Porque Ele Está Aqui Ele Te Ama Ele Te Trouxe Aqui Não Foi Por Acaso Ele Trouxe Para Dizer Para Você Que Ele Tem Coisas Grandes E Tremendas Para Fazer Na sua vida E se Você Está Aqui E sente A presença Do Espírito Santo E você Diz No seu Coração Eu Quero Eu Preciso Eu Preciso Me Colocar E Entregar A minha Vida A Jesus Cristo Para Que Ele Mude Essa Situação Dentro De mim Se Se Crer Que Jesus Está Aqui Quer Mudar A Sua Vida E Você Sentiu No seu Coração De Se Entregar A Ele Eu Gostaria Que Nessa Noite Rapidamente Você Se Colocasse De Pé Para Que Nós Possamos Orar Sobre A Sua Vida Nessa Hora Se Você Nessa Noite Está Aqui Quer Entregar A Sua Vida A Jesus Cristo Ele Toca Em Você Que Você Se Entregue Se Entregue E Deixe O Senhor Transformar Você Para Que Você Viva Uma Vida Transformada Tem Alguém Nessa Noite Que Entregar A Vida Jesus Se Tiver Fique De Pé Aleluia Aleluia É Oportunidade Que O Senhor Está Dando Para Você Nessa Noite O Toque O Toque Do Espírito Santo Quer Viver Uma Vida Inter Talvez O Espírito Santo Esteja Te dando Uma Oportunidade Não Sou Eu Não Irmãos Não Sou Eu Eu Sou Igual Você Pecador Arrependido Mas Se Tem Mais Pessoas Nessa Noite Que Quer Viver Em Conformidade Com A Vontade De Deus Fique De Pé Para Que A Transformação Do Senhor Vinha Sobre Você Sobre A Sua Vida Você Que Ficou De Pé Por Favor Vem Aqui A Frente Rapidamente Queremos Orar A Sua O Espírito Louvado Seja Tua Presença Igreja Ora Estenda Suas Mãos Para Cá Igreja Porque Deus Está Fazendo Nós Precisamos Estar Assim Dessa Maneira Uma Vida De Integridade Uma Vida De Uma Igreja Que Ora E Ver Os Milagres Do Senhor Pai Toca Nos Teus Filhos Nessa Noite Que Decidiram Aqui Nessa Noite Entregar A Vida A Jesus E Ser Transformado Pelo Poder Do Teu Espírito Santo Que Haja Assim Pai Um Romper Do Mal Que Estava Sobre Eles E A Presença Do Senhor Transformando A Cada Um Dos Teus Filhos Para Que Nessa Noite Eles Vivam Estejam Diante Do Senhor Jesus Cristo Graça Nós Te Damos Nessa Noite Por Essas Vidas Em Nome De Jesus Amém E Amém Glória Seja De A Amém Igreja Você pode Dar uma Salva Palmas Ao Senhor Por Essas Pessoas Glória A Deus Amém